Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você, o Espírito Santo se move em você Até congemido, inestremíveis, inestremíveis Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante, exalte ao Senhor Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você